Olá a todos pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e o vídeo de hoje vai ser muito simples, vai ser apenas para responder a uma simples pergunta que é, o iPhone 7 ainda vale a pena? Bem pessoal, vamos então responder à pergunta, o iPhone 7 Plus ou 7 ainda vale a pena? E a minha resposta é sim, e porquê? Em vez de explicar porquê, eu vou simplesmente fazer um vídeo muito simples e mostrar o porquê de eu ainda ter este telemóvel passado 3 anos. Então, vamos lá começar pessoal, vocês vão ver em tempo real o porquê de eu gostar tanto deste telemóvel e achar que ainda vale o seu dinheiro. Então, como vocês podem ver, é um telemóvel muito fluido e a primeira coisa que vocês podem reparar já é que tem muitas, muitas aplicações. Eu tenho neste momento... Tenho neste momento... 139 aplicações e 11 mil fotos. 11 mil fotos foi esta a parte que mais me conquistou no sistema iOS. Porquê? Porque, como vocês sabem, eu trabalho com fotografia, preciso de uma galeria que seja fluida e que seja sempre disponível. O que eu quero dizer com isto é que a minha experiência anterior, ou seja, o meu telemóvel que eu tive o meu telemóvel pessoal que eu tive antes deste era um Android, neste caso um S6 e um S6 não era tão fluido como este telemóvel. Estamos a falar de praticamente 12 mil fotos aqui e vocês podem ver que o telemóvel é incrivelmente fluido, ok? Vocês podem reparar também que existe... Vocês podem ter várias aplicações abertas que ele carrega... Ele às vezes até pode... Por exemplo, esta já estava carregada... Embora, atenção, este telemóvel apenas tem 3 GB de RAM. Estamos a falar de um telemóvel com 3 anos mas vocês veem a fluidez que o equipamento tem. É incrivelmente rápido. Obviamente ele pode de vez em quando carregar. Olha, vocês viram a velocidade que carregou esta página. Metrologia, por exemplo, várias cidades que nós podemos carregar mas isso, obviamente, isso é geral, não é? Aqui de lado nós temos os widgets em que temos aqui a parte da atividade. A atividade está relacionada diretamente com o Apple Watch, está bem pessoal? Se por acaso não tiverem o Apple Watch, não têm esta parte. Outra coisa que me conquistou, lá está, faz parte da sua fluidez faz parte do seu poder de processamento é que ele é tão rápido e tão fluido e tão poderoso que nós conseguimos editar aqui facilmente fotografias tudo em fecheios RAW como estas aqui. Já agora, para quem acompanha o canal o último vídeo que eu fiz o unboxing da 50-100 uma Sigma estes são alguns exemplos de fotografias que eu tirei nesse dia e vou mostrar, por exemplo, aqui já uma foto acabada esta foto vocês podem ver foi fotografada a 50mm e vocês podem ver que é extremamente fluida mas isso é para quem acompanha a parte da fotografia isto foi apenas uma pequena parte já agora vocês também têm aqui a parte do explorador de fecheiros neste caso está tudo sincronizado com o iMac com o iPad nós temos disponível toda esta informação calendário sei lá vamos mostrar aqui por exemplo o Instagram também super fluido uma das outras coisas e eu volto a mencionar o nome mas é exatamente isto é a fluidez do equipamento não se esqueçam é um telemóvel com 3 anos pessoal a parte de Apple Music uma das aplicações que eu também utilizo imenso como vocês podem ver eu estou a fazer scroll a todos os álbuns deixem-me ver aqui álbuns vocês veem que ele não carrega os covers todos os covers estão já carregados independentemente da velocidade que tu faças de scroll ele está sempre carregado e foi uma das coisas que me conquistou foi foi neste caso o exemplo que eu tinha dado na galeria é que as fotos independentemente da velocidade que tu faças de scroll as fotos estão sempre carregadas ok e isso é absolutamente maravilhoso e foi uma das coisas que mais me conquistou no equipamento temos a câmera fotográfica como é óbvio também super super porreira como vocês podem ver aqui ela agora tem a lente um bocadinho de suja por isso é que está a fazer estes players como vocês veem aqui eu não vou limpar porque não tenho aqui nada para limpar a lente já agora estou a utilizar a Canon M EOS M100 para gravar este vlog e vlog não este vídeo e estou a utilizar aqui as caixinhas para ter uma medida mais porreira que ainda não consegui arranjar num tripé melhor e então temos que nos fazer à vida por isso voltando aqui ao assunto por exemplo Twitter já está a carregar pessoal temos aqui alguns tweets a mais como vocês veem já agora o carro não sei se é o carro do Tiagovski é brutal como vocês veem todas todas as fotos que são carregadas tem sempre uma qualidade muito boa aqui o BenOS que é uma aplicação muito pesada mas aqui um exemplo lá está a nitidez da fotografia da própria aplicação e estamos a falar de um ecrã que é 1080 ok não é nada por aí além mas aos nossos olhos por causa do ecrã retina todas as fotografias todas as imagens vão-nos parecer muito mais fluídas muito mais nítidas lá está pessoal tem muitas aplicações abertas até podemos abrir mais aplicações vamos sei lá no meio de tantas por exemplo vamos fazer aqui um teste de velocidade ela está ligada neste momento a um router a um router da Vodafone e pessoal é incrível obviamente estamos a falar de uma net que também é muito boa não é mas se o equipamento fosse fraco não atingiria estas velocidades e como vocês podem ver download 200 MB e upload 194 MB por vezes chega aos 200 MB também o que é que eu vos posso mostrar mais aqui talvez um jogo e uma das coisas que eu gosto muito neste telemóvel é o facto de as aplicações não falharem ok por vezes até pode demorar se calhar mais tempo do que um smartphone novo por exemplo com um S10 não digo que não como é óbvio mas o equipamento é sempre rápido é sempre fluido e e dessa forma não faz com que tenha vontade de comprar outro equipamento vocês estão a ver o jogo a 60 frames sem qualquer sem qualquer problema ok eu posso tirar o jogo vir aqui sei lá vou aqui por exemplo o site agora carregou posso vir aqui paisagens posso fazer outra pesquisa qualquer por exemplo lá por uma nova e vou ao site da Apple ele grava todas as todos o histórico como qualquer equipamento como é óbvio nem entramos por aí mas sempre muito muito fluido o que é que eu vos posso mostrar mais Netflix por exemplo mas também lá está também Netflix não tem assim nada demais que eu vos possa mostrar como eu disse muitas vezes se calhar a aplicação pode ser mais rápida noutros equipamentos de hoje em dia como o XS Max mas isso pessoal isso é evolução como é óbvio os novos equipamentos vão ser sempre um pouco mais rápido mais rápidos que estes que já têm 3 anos mas pessoal não tenho muito mais para dizer acho que dá para perceber a velocidade de resposta do telemóvel nós conseguimos ter várias aplicações abertas ele responde sempre super bem super fluido não bloqueia e não há muito mais a dizer pessoal é o iPhone 7 Plus com 3 anos único ponto mas lá está tem a ver com a idade dele que foi a bateria a bateria durava começou a durar cada vez menos ele quando fez 2 anos a vida útil a vida útil do equipamento estava cerca de 85% da capacidade eu esperei até aos 80 quando chega a 80% a própria bateria começa a já não nos consegue dar a mesma performance por isso eu esperei mesmo até aos 80% e através da Cell's Phone eu consegui fazer a troca por apenas 30€ e vocês podem ver aqui a bateria está de bateria e ela está neste momento a 100% por isso aproveito também para dizer que este vídeo é um vídeo oferecido pela Cell's Phone a nova parceria do canal se vocês quiserem trocar uma bateria por exemplo reparar um ecrã ou mesmo comprar telemóveis muito mais baratos tudo o que seja Apple visitem a página eu vou deixar na descrição porque é de confiança podem ir lá à vontade eles trocaram uma bateria não vos quero estar a mentir mas foi o tempo de ir beber um café eu peguei no telemóvel dei-lhe o telemóvel fui beber um café quando voltei tinha a bateria trocada e novamente a 100% pessoal espero que tenham gostado deste pequeno vídeo foi um vídeo muito rápido como eu já vos tinha dito mas servia apenas para ajudar a perceber se é um telemóvel que vale ou não a pena e este vídeo foi feito porque um amigo meu perguntou-me se o iPhone 7 ainda valia a pena eu fiz um vídeo parecido ou seja fiz um print screen da imagem gravei o screen e quando enviei o vídeo para ele ele disse que ficou pasmado com a velocidade principalmente por ser um telemóvel com 3 anos e entretanto eu aconselhei ele a comprar um iPhone e nesse caso eu até aconselhei comprar o iPhone 7 porque ele não queria gastar muito dinheiro e na Salesforce vocês podem comprar um telemóvel muito mais barato por isso pessoal espero que tenham gostado deste vídeo se por acaso ainda não subscrevem este canal subscreva considerem pelo menos likes para o de cima e até ao próximo vídeo Tchau Tchau.